Tá tudo bem por aqui? Tá, tá tudo ótimo. Agora eu, santa. Deixa eu dar um abraço nesse meu sobrinho, querido. Olá, Horácio. Seja bem-vindo ao conchego do lar, Horácio. Nós quase sucumbimos à sua falta. Vai, meu tio. Irmão, que bom ter você de volta. Meu, Horacinho, querido. Você tem que jurar pra gente que nunca mais vai deixar a gente por tanto tempo, hein? Quase todo mundo morreu de saudade de você. Ah, velho, eu juro, eu juro tudo, mas... É... Mamãe, realmente... Por essas flores, a casa toda arrumada, todo mundo junto com essa alegria toda pra me receber... Olha, eu realmente, por essa aí, não podia esperar. Ah, claro que tinha que esperar, não. Aqui todo mundo te adora. Ah, velho, a gente pode ter uns desentendimentos de vez em quando, não. Mas a gente é uma família unida, é ou não é? É, isso mesmo. Antes de tudo, uma família unida. Gente, o Horácio deve estar morrendo de fome, não é? Então chega de conversa e vamos pra mim. Ah, mesmo, é mesmo. Bem lembrado, eu vou almoçar. O Horácio deve estar morrendo de fome. Só não nessa história, não é sinal, vou te encarar. A vida é mole pra bacana, cana é dura. Pra quem trampa até quando isso vai durar. O que vale sua vida? Vale tudo, vale nada. Se for pra se acovardar. Se vira o vento, vem se vira mesa. O jogo só te muda e o meu norte começou a clarear. Tudo bem que não vai cuidar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olá. Olá. A senhora deseja alguma coisa? Não, não. Obrigada. Eu só sinto aí pra descansar um pouco. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Vocês estão servindo? Quer fazer alguma coisa? Aí. Eu vou te fazer alguma coisa, né? Eu vou te fazer alguma coisa aí, tá? Tudo bom? Valeu, ó. Tchau. Vem, eu vou te fazer alguma coisa aqui. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Já viu uma maçã tão linda? Estão pela metade do preço da quitanda. Eu estava precisando mesmo de umas frutas para minha filhinha que está fazendo regime. Me dá meia dúzia. Três reais. Obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.